E aí, tudo certo? Beleza pura! Foi o seu Michelin Andrade de volta, aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver uma questãozinha aqui de raciocínio lógico. Uma questãozinha meio chatinha, viu? Questão da Vunésio aplicada na prova da PM de São Paulo, agora em fevereiro de 2023. Antes de começar, eu vou fazer o convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as minhas novidades, tem muito material bacana. Gostou? Dá um like, compartilha com a galera. Vamos lá, então. Então, 5 orçamentos distintos, PQRST, estão ordenados de acordo com seus valores para serem apresentados ao setor responsável pela liberação da verba para execução de um serviço. Sabe-se que o valor do orçamento S é mais alto que o de R, então vamos colocando aqui, S maior que R, e mais baixo que P, então S menor que P. Mais baixo significa menor, né? Sabe-se também que o valor do orçamento P é mais alto que o de T. Então, P maior que T. Que não é mais baixo que S. Ele tá falando do T. T, então... Se ele não é mais baixo que S, então tem que ser maior. Certo? Ou seja, o S, né? Ou S é menor que T. Também dá para pensar assim. Se o valor do orçamento de Q não é mais alto que R, então Q é menor que R. Se não é mais alto porque é mais baixo. Ou Q é maior que R, né? Então, é verdade que, na ordenação, o orçamento que ficará na terceira posição é qual? Então, beleza. Primeiro, vamos montar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O menor... Eu vou chamar de primeiro, tá? O maior... Eu vou chamar de quinto. São cinco. Vou jogar nessa tabelinha aqui para a gente ir eliminando... É um exercício chatinho. Vamos lá, tem que prestar muita atenção. Pegadinha para todo lado. P, Q, R, S e T. Aí eu vou colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, vamos dar uma checada, ó. Vamos lá. É... O valor do orçamento S é mais alto que R. Então, S é maior que R. Ok. Tá lá. Mais baixo que P. Então, S menor que P. Beleza. Sabe-se também que o valor do orçamento P é mais alto que T. P é maior que T. Ok. Q não é mais baixo que S. Então, o T não é mais baixo que T não é maior. É maior que o S. Ou S menor que T. Legal. O orçamento Q não é mais alto que R. Então, o Q é menor que R. Legal. Pronto. Show. Então, é o seguinte. A gente vai eliminando aqui... Excluir as coisas que não... Não são verdadeiras. O que é mentira a gente vai excluindo. Então, é o seguinte, ó. Primeiro. O S é maior que o R. Se o S é maior que o R, então ele não pode ser o menor. Certo? Se ele é maior que alguém, ele não pode ser o menor. Então, o S não pode ser o menor. Primeira coisa que eu descobri aqui. O S, ele é menor que P. Se ele é menor que P, ele é menor que alguém, então ele não pode ser o maior de todos. Então, o S não pode ser o menor de todos. O P é maior que T. Se o P é maior que T, o P também não pode ser o menor de todos. Se o P é maior que T... Então, P maior que T O P, ele não pode ser o menor de todos E o T também, ó P menor que T, então o T é menor que o P, certo? Então, o T, ele não pode ser o mais alto O valor mais alto Então, o T não pode ser o quinto Não pode ser o valor mais alto A gente vai excluindo pela lógica Às vezes dá trabalho, mas vai dar certo Vai lá, vai seguindo aí E o T é maior que o S Então, o T também não pode ser o menor O T também não pode ser o menor Já estou quase fechando aqui Quando faltar um só, eu já sei que é aquele Show de bola O que mais? O S a gente já sabe Muita coisa sobre ele O Q é menor que R Então, o Q não pode ser o menor de todos O Q é menor que o R Aliás, o R não pode ser o menor de todos O Q é menor que o R Maior que o Q Então, o R não pode ser o menor Pronto, eu já sei que o Q é menor Show! Olha que legal Agora, eu vou preenchendo A linha toda Vou preencher a coluna toda Oh, maravilha! Show de bola Show de bola Tá? Então, o Q sobrou para ele Esse é o menor Legal Show de bola Aí, o que eu vou pensar? Vamos ver Quem será que pode ser o terceiro? Tem um monte de coisa que pode ser o terceiro Que ele quer saber o terceiro Legal Vamos pensando aí O S é maior que o R O S é menor que o P E o S é menor que o T Se o S, olha só O S é menor que o P E o S é menor que o T Ele é menor que 2 Então, o S também não pode ser o quarto Entendeu? De novo O S é menor que o P E o S é menor que o T Então, ele tem que ser o segundo ou o terceiro Opa, o S é um candidato Vamos ver os outros O que mais? O T é menor que o P Só que o T é maior que o S Tá? Então, o T O T também não pode ser o segundo É Porque é maior que o S O S não pode ser o primeiro Então, o T O E terceiro é quarto Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá Falta pouco Falta pouco Vamos lá E esse P O P é maior que o S Só fala isso, né? Não fala mais nada Legal O R Tem alguma coisa que dá pra saber sobre o R? O R é maior que o Q E o R Ele é menor que o S Opa O R, ó Então, o R é menor que o S Ele é maior que o Q Certo? E é menor que o S Então, o R Ele não pode ser o maior Pronto Daqui eu já fecho Já fecho mais um O P é o maior Show Por exclusão, eu já sei que é o maior Aí eu vou Completar tudo aqui Show de bola Estamos chegando lá, hein? Então, eu já sei que o maior é o P Ó, o maior é o P E o menor é o Q Show Legal O S O R é o segundo ou o terceiro Não pode ser o quarto O quarto Ou é o R ou o T Só que o R Pensa comigo O R é menor que o S, não é? Então Então o R também não pode ser o quarto Porque ele é menor que o S Pronto Já descobri quem é o T O T é o quarto Pronto O T, então, é o quarto Agora Eu tenho A posição O segundo ou o terceiro O R é menor que o S Então o S que vai ser maior que ele Então o S vai ter que ser o terceiro Entendeu? E o R vai ser o segundo Então vai ser Você vai ter, ó Como o quarto O T O terceiro S Que é o que ele quer Então o gabarito é a letra E Tá? Ele quer o terceiro S E aqui é o R Que é o segundo Beleza? Então Você vai eliminando Aí dá trabalho Dá trabalho Esse não é fácil Eu sei que não Esse é o lógico Esse é o lógico na veia Mas é isso Você vai eliminando E tá certo Segundo a banca O gabarito é esse aí mesmo Depois confere Dá uma olhadinha Depois você Ah, será que tá certo? Vai checando R é menor que o S O R É menor que o S Legal O S é menor que o P O S é menor que o P Tá tudo certo O P é maior que o T O P é maior que o T O T é maior que o S E o T é maior que o S O Q é menor que o R O Q é menor que o R Bateu tudo Beleza? Então é isso aí Espero que tenha sido útil pra você Gostou? Dá um like Compartilha geral Se for novo no canal Inscreva-se Clique no sininho Para as suas habilidades Venha conhecer meu canal também O canal que eu cheguei Eu vou deixar o link pra você Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau